Música Super contágio comigo que hoje está contigo no nosso balão Vamos voar novamente, cantar alegremente mais uma canção Quando as crianças já sabem que todas elas cabem no nosso balão Até que tem mais idade, mais felicidade no seu coração Estou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido Super fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido Estou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super fantástico lenses Música Música